E aí, seguidores! Seja muitos bem-vindo aqui a mais uma enquete mega atualizadíssima do nosso canal. Se você é novo e não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho de notificações, deixe o seu joinha e compartilhe esse vídeo. Já vai comentando quem você quer, fome e porquê. Temos nesta enquete parcial aqui, gente, o... Gustavo, Eliezer e Linda Quebrada, gente. Quem você quer que saia e porquê? Já nessas parciais aqui, pessoal, temos aqui a Lina, em primeiro lugar, com 60,06% para evacuar do Big Brother Brasil 2022. Temos também o Gustavo com 21,65% e Eliezer com 18,29%. Segundo os resultados parciais do Portal UOL, quem está deixando o Big Brother Brasil é a Lina da Quebrada, gente. É isso aí. Também temos aqui no portal, gente, em outro portal que é o Notícias da TV, temos aqui também alto índice de rejeição para a Lina da Quebrada. Temos Eliezer Neto com 13,20%, Gustavo com 12,46% e temos a Lina com 74,34%. Alto índice de rejeição. O que aconteceu para a Lina estar recebendo esse monte de rejeição assim, gente? É, pessoal. Sim, porque no início quem estava decolando aí do Big Brother Brasil era o Gustavo, né? Só que agora parece que nessa altura do campeonato o jogo virou e virou bastante aí. Temos aqui a Lina como a 13ª eliminada do Big Brother Brasil 2022. Bom, a 12ª, né, gente? Porque o paredão do Arthur foi falso, mas a 13ª é ir para esse paredão e ser eliminada. Enfim, deixe o seu comentário aqui abaixo deste vídeo. Valeu e até a próxima. Tchau, tchau.